Foi uma coisa assim também de louco, nunca vi dois amigos naquela despedida na cama de beija, abraça, rola, né? Que drama era aquele, parecia aquele... Vídeo da Sônia Abrão falando sobre a despedida do Scooby e P.A. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Isso mesmo, gente. Esses últimos dias está circulando aí nas redes sociais um vídeo em que a Sônia, né, falando sobre a despedida do P.A. com o Scooby. E esse vídeo, gente, está tendo muitas e muitas críticas para o lado dela. O vídeo é esse aqui, ó. A despedida deles foi uma coisa assim também de louco. Nunca vi dois amigos naquela despedida na cama de beija, abraça, rola, né? Que drama era aquele, parecia que o Arthur estava corredor da morte, né? Ele, nossa, aquele desespero, aquela melação que foi uma coisa danada. Mas, ele já... Aliás, a despedida... Nesse vídeo, ela fala da despedida, né, do P.A. com o Scooby. Eles ali estavam numa amizade, tendo uma amizade, né? Criaram uma amizade muito grande ali dentro do BBB. E ali na despedida do Scooby com o P.A., eles tiveram um momento, assim, muito... Muito afeto. Um momento de muito afeto e muita troca de carinho. E ela simplesmente falou, né? Isso, assim, eu nunca vi dois amigos se despedindo desse jeito. Então, ela quer dizer o quê com essa situação? Dois amigos, né? Muita gente nas redes sociais está dizendo que ela estava ali insinuando que o P.A. e o Scooby são um casal gay. E que eles ali dentro acabaram criando um sentimento a mais do que a amizade. E só alguns internautas estão dizendo que ela quis dizer isso, né, gente? Que ela quis dizer isso. Somente não dizer com essas palavras. Mas, essa situação de... Eu nunca vi dois amigos desse jeito. Ela quer dizer o quê? Muitos verificados lá do Instagram estão totalmente repudiando essas falas dela, né? Criticando ela. Falando que ela é melhor com a boca calada. Que ela não cansa. Eu vou botar alguns prints aqui pra vocês que eu peguei no comentário desse vídeo. Pra vocês verem que muitos verificados estão criticando a Sônia. Como vocês viram aí, né, gente? Vários verificados. Outras pessoas também que não são verificados, né? Que são pessoas, assim, normais, digamos assim. Também tenho criticado muito ela por causa desse vídeo. Que o PA e o Scooby, né, tiveram ali uma amizade linda dentro do BBB. Com muito afeto, muito amor. E essa amizade vai continuar aqui fora, eu tenho certeza. Mas o Scooby saiu. O Scooby já tá aqui no mundo real. O PA ainda está dentro da casa do BBB, né? Está lá dentro. Competindo. Está no final que ele ganhou, né? A última prova do líder foi diretamente para a final. Primeiro finalista. No programa Encontro, né? A esposa do Scooby foi questionada ali. Perguntaram pra ela pra quem que ela está torcendo. E ela simplesmente falou pro esposo do meu esposo, né, gente? Pro marido do meu marido. O PA. Que a relação deles ali foi de muito amor, muito afeto. Mas, gente, isso é normal. Todas as mulheres que são amigas, sabe? Tem todo esse amor, todo esse afeto, toda essa grude, sabe? A mulher tem isso. E por que o homem não pode ter isso? Muita gente no Rio de Janeiro de Sucesso também está dizendo que é isso que leva o machismo, sabe? Porque muitos homens, às vezes, não acabam se mostrando verdadeiramente como é pra não sofrer preconceito, pra não ser chamado de gay, pra não ser chamado disso, pra não ser chamado daquilo. Porque a sociedade já tem esse machismo, que o homem não pode ter amizade com o homem. O homem não pode ter afeto com o homem, porque se tiver afeto com o homem já é outra coisa. Entendeu? Mas mulher pode. Mulher pode ter afeto. Mulher pode ter carinho. Mulher pode ser melancolosa com outra mulher. Porque tá tudo bem. Mas já o homem não pode fazer isso, que já começa a sair em vários lugares, que é mais do que amizade. Então é isso que muita gente também está comentando nas redes sociais. Que isso acaba levando muito mais o machismo aqui no nosso mundo, né? Mas então, pessoal, o que vocês acharam aí das falas da Sônia? Comenta aqui embaixo a opinião de vocês, que eu quero muito, sabe?